Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu quero estar trazendo para vocês o passo a passo de um bordado de vagonite de fitas. Esse modelo eu peguei lá do canal da Jaqueline Artesanatos, então, todo crédito vai para a Jaqueline. Como eu estou com algumas encomendas de pano de prato, então, já que eu tenho que fazer os panos de prato, aí eu resolvi trazer aqui para vocês. Então, nesse modelo a gente vai estar usando três cores de fita, rosa bebê, o rosa pink e o verde bandeira. Essa fitinha, ela é a número zero. Aí, eu já peguei aqui meu retalho, então, eu vou fazer aqui no retalho, ele já vai ficar prontinho para mim aplicar no meu pano de prato. Aí, o meu pano, ele tem 51 aqui, ó, de comprimento e de largura ele tem 14, 14 de altura. É, a gente vai estar usando a agulha 18 e aí eu vou começar bordando com a rosa bebê. Então, a medida é assim, gente, você vai pôr aqui, ó, no tamanho do retalho, é, uma vez, duas vezes, na terceira vez você deixa quatro dedinhos para três, entendeu? Então, é duas vezes e quase três. Aí, você vai achar aqui, ó, o meio, o meio aqui do pano e nós vamos começar bem no meio. De início, eu vou pegar seis, é, vocês estão vendo aqui, ó, a gente vai trabalhar somente os fiozinhos que tá em pé, tá vendo? Porque tem ele deitadinho, ó, aqui, ó, aqui tá deitadinho e aqui tá em pé. Então, a gente vai trabalhar com eles em pé. Então, de começo, eu vou pegar sete. Sete não, vou pegar seis. E aí, pessoal, esse último aqui, ó, não pega os dois, pega somente um. Então, eu vou tirar aqui, ó. Aí, ó, peguei cinco com as duas, os dois montinhos de linha, tá vendo? E o último aqui, ó, eu peguei só um, só um montinho. Então, aí, tem ao total seis. E agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui na fileira de cima, eu vou pegar, ó, tá vendo que aqui, que aqui tem dois, né? Eu vou pegar esse e vou pegar o próximo aqui, ó, aqui também tem dois, só que eu vou pegar um. Eu vou pegar os dois de dentro, ó. Agora, em cima, a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, ó, somente o de dentro e o próximo de dentro. Mais uma vez, ó. E agora, é a última vez. Ó, só o de dentro, ó. Ó, subi quatro vezes. Agora, eu vou descer. Descer é a mesma coisa, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó, porque lembra que eu peguei um e deixei um? Então, aqui. E vou pegar aqui, ó. Os dois de dentro. Mais uma vez, ó. Os dois de dentro. Mais uma vez. Eu subi quatro vezes, então, eu vou descer quatro vezes. Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou subir, então, eu vou fazer tipo um sobe e desce. Agora, eu vou subir novamente quatro vezes. E depois, eu desço quatro vezes. Vou fazendo um sobe e desce até chegar no final. Olha, agora, eu vou descer aqui e subir e descer até o final. Eu vou adiantar aqui e já volto. Então, ó, ficou assim. Aí, pessoal, lembra que eu comecei aqui com seis? Mas aí, pra ficar certinho a quantidade aqui com aqui, ó. Aí, eu desmanchei e fiz de novo, ó. Então, aqui, ó, ficou quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui desse lado, ó. Um, dois, três, quatro. Então, vocês procuram sempre deixar os dois lados com a mesma quantidade. Que aí, fica bem certinho. Agora, a gente vai tá usando a mesma cor de fita. E é a mesma quantidade. Aí, você vai vir aqui embaixo, ó. E vai passar aqui embaixo. Aí, ó. Passei aqui, ó. E saí aqui, ó. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai fazer aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Os dois de dentro. Lembrando que é a mesma quantidade, tá? Que você fez aqui, você vai fazer aqui. Aí, vem pegando, ó. Os dois de dentro. E vai descendo. Aí, vocês vão descer quatro vezes também. Eu tô com algumas encomendas de pano de prato. Aí, eu vou tá fazendo. E vou tá trazendo pra vocês. Aí, ó. Aqui, tem que tá na mesma direção daqui, ó. Agora, eu vou subir. Aí, se eu fazer algum modelinho diferente. Aí, eu vou tá trazendo aqui pra vocês, ó. Vocês viram, ó. Tá na mesminha direção, ó. Tá na mesma. E aí, você continua subindo. Eu coloquei a fita meio grande, porque eu não quis cortar. E agora, aqui, ó. Você vai passar aqui embaixo, ó. Você vai passar aqui embaixo pra poder descer aqui novamente. Ó, tá vendo? Passei aqui embaixo. Aí, agora aqui, vou descer, subir e descer pra formar os losangos assim, ó. Aí, eu vou tá adiantando aqui e depois eu volto. E aí, ficou assim, ó. Agora, a gente vai pegar a mesma cor de fita e a mesma quantidade. Aí, você vai contar aqui, ó. Um, dois, três. Na quarta fileira, você passa que vai dar na mesma direção daqui, ó. Aí, você vai passar até sair aqui, ó. Aí, agora, a gente vai fazer aqui o mesmo que a gente fez aqui, ó. Nós vamos subir. Então, na carreirinha de cima, a gente vai pegar os dois de dentro. Mais uma vez, ó. Na carreirinha de cima, os dois de dentro. Mais uma vez. Essa marca aqui, ó, é a marca da dobra, ó. Depois, eu vou ter que passar o ferro aqui pra ver se sai essa marca. Mais uma vez, ó. Na carreirinha de cima, pega os dois de dentro. E aí, vocês vão ver se vai tá aqui, ó. Na mesma direção com aqui, ó. Aí, agora, nós vamos descer. Ó, se você ver, tá na mesma direção. E agora, nós vamos descendo. Mais uma vez. E agora, ó. Aqui, a gente vai passar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui embaixo. E agora, a gente vai subir novamente. Então, vocês vão fazer isso até o final. Vai subir, descer, passa aqui por baixo, sobe e desce. Até formar mais losango. Olha que bonito. Ficou assim, ó. Aí, agora, eu já passei a minha fita aqui. Nós vamos usar a mesma cor, a mesma quantidade. Passei aqui, ó. Saí aqui. E agora, aqui a gente vai descer. Então, aqui a gente vai descer. Pra fechar mais um losango. Olha. Aí, vocês vêem se aqui tá na mesma direção, ó. Aí, você vai subir. E aqui, você vai passar aqui embaixo, ó. E aí, você vai fazer assim até o final. Vai descer, subir, descer, subir. Ficou assim, ó. Olha que bonito que fica, né, gente? Fica bem bonito, né? Agora, a gente vai tá usando a fitinha rosa pink. A medida é uma vez e meia o comprimento do trabalho. E aí, ó, eu já passei pra adiantar. Eu já passei a minha fita aqui por debaixo da rosa bebê, ó. E saí aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar mais um aqui. Ó, peguei mais um aqui, ó. E agora, aqui, a gente vai fazer o botãozinho de rosa. Então, ó, eu tô aqui. Aí, no de baixo aqui, ó, tem dois fiozinhos, né? Eu vou pegar somente um. Aí, aqui na mesma direção, aqui em cima tem dois. Aí, aqui eu pego os dois. Aí, eu volto e pego esse um aqui que eu deixei aqui embaixo, ó. E pego esse aqui, ó. E pego aqui pra mim já ir pro outro lado aqui, ó. Aí, eu passo aqui embaixo, ó. E assim, formou o botãozinho de rosa, olha. Aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou passar um, mais um aqui. Ó. Aqui na carreirinha de baixo, eu vou pegar somente um fiozinho. Aqui no de cima, eu pego os dois na mesma direção. Volto aqui embaixo, ó. E pego o que sobrou. E volto e pego esses dois aqui pra mim ir pro próximo. Aí, ó. Aí, você vai fazer isso em todos os quadradinhos aqui, ó. Aí, depois, aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Então, o que você fazer nessa fileira, você vai fazer aqui e você vai fazer aqui. Então, eu já vou adiantar o meu pro vídeo não ficar muito longo, né? E muito repetitivo. Então, eu já vou voltar com as minhas rosinhas feitas nessa carreira e nessa carreira. Ficou assim, ó. Como eu falei pra vocês, do mesmo jeito que eu fiz os botãozinhos aqui, ó. Eu fiz aqui e aqui. Olha que lindo, gente. Fala sério. Ficou lindo, né? Agora, a gente vai tá entrando com a fitinha verde. Aí, você vai passar a fitinha verde, ó, entre a rosa pink e a rosa bebê, ó. E vai sair aqui. Aí, agora, a gente vai fazer o detalhe da folha, né? Aí, aqui embaixo, ó, nós vamos pegar um aqui que tá sobrando. Ó, nós vamos pegar um que tá sobrando e vamos pegar um aqui do pezinho aqui, ó, do botão. Ah, lembrando, pessoal, a medida da fita. É, você vai usar duas vezes e meia o comprimento do retário. Aí, agora, a gente vai pegar esses dois aqui de baixo, ó. Esses dois aqui, ó. Ó. Agora, a gente vai pegar esse outro aqui, a outra perninha aqui do pezinho da rosinha e mais o da frente aqui, ó. E agora, a gente vai passar aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aí, vai ficar assim, ó. Aí, aqui, a gente vai fazer igual, ó, pego um. Pego um aqui, ó. Pego um aqui do pezinho da florzinha. Pego esses dois que tá aqui embaixo, ó. Ó. Pego a outra aqui, ó. A outra perninha aqui e a da frente. E pego aqui na carreirinha de cima, ó. E passo aqui, ó. Olha como que vai ficar. Aí, do mesmo jeito que você fazer aqui, você vai fazer aqui e você vai fazer aqui. É a mesma medida de fita, é duas vezes e meia o comprimento do retalho. Então, eu vou tá adiantando o meu aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bordado já finalizado, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Ficou maravilhoso, né? Ai, eu amei. É... Deixa eu corrigir uma coisa. Eu falei que a medida da fitinha verde era duas vezes e meia o comprimento aqui do retalho, né? Não, gente. É uma vez e meia. Uma vez e meia o tamanho do retalho pra fazer aqui o detalhe verde. É... Tem uma pessoa que deixou um comentário falando que eu não mostro o bordado todo pronto. É... Eu acho que ela quis dizer que eu não mostro aplicado no pano de prato. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então, eu vou... Já escolhi, ó. Já peguei aqui o pano de prato, já escolhi a lese, o passa-fita. E eu vou tá aplicando no pano. E aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar aplicado no pano de prato. Então, não saem daí que daqui a pouco eu volto. Voltei aqui com o meu pano de prato já finalizado, ó. Já costurado, aplicado aqui no pano de prato. Olha como ficou. É... Eu tô usando aquele pano de prato que eu comprei pela internet da marca Estilotex. Ó, esse pano aqui é muito bom. E olha como ficou. Ficou muito bonito. E aí, eu fiz um vinho com lilás também, ó. Do mesmo modelo, olha. Ficou também muito bonito. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se você tiver interesse em tá adquirindo os meus panos de prato, eu vou deixar o meu zap aqui na descrição desse vídeo. Aí, você entra em contato comigo se você quiser estar adquirindo os panos de prato. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.